A terceira etapa da pesquisa nacional sobre o contágio do novo coronavírus acontece de 21 a 23 de junho aqui em Santa Maria. No Rio Grande do Sul, além de Santa Maria, a pesquisa vai ocorrer nas cidades de Caxias do Sul, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz e Uruguaiana. Ao todo, serão 133 municípios pesquisados no Brasil. Pesquisadores do Ibope Inteligência irão realizar testes rápidos e entrevistas com 250 moradores em cada município. O sorteio das residências será aleatório. Os dias de visitação poderão ser prorrogados em função de instabilidades climáticas. Os pesquisadores estarão identificados com camisetas brancas e crachás do Ibope Inteligência, além de usarem equipamentos de proteção individual, os EPIs. Durante a visita, os pesquisadores coletam uma gota de sangue da ponta do dedo do participante, que será analisada em aproximadamente 15 minutos. Em caso de resultado positivo, os profissionais vão comunicar a vigilância epidemiológica do município. A pesquisa é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas e tem financiamento do Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas, os selecionados para a pesquisa podem entrar em contato para informações pelos telefones e e-mails que estão aí na sua tela. Você pode obter mais informações através do site da Prefeitura de Santa Maria, que é o www.santamaria.rs.gov.br e também através do site da Universidade Federal de Pelotas, que é o www.portal.ufipel.edu.br TV Câmara, a tela da cidadania.